Pelo menos seis pessoas morreram durante um tiroteio no centro de Diyarbakir, a principal cidade do sudeste da maioria curda da Turquia. Entre as vítimas estão dois polícias e quatro alegados militantes do autodenominado Estado Islâmico. A troca de tiros ocorreu esta madrugada, durante a rusgas efetuadas num bairro da cidade. A polícia diz ter sido recebida a tiros e garante ter respondido da mesma forma.